E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo do canal JP Games E a gente conseguiu, pegamos aí a Gwenpool Fazendo aí 7.5kk Obter aqui Nossa cara, nem acredito Olha aí, tá tocando até fogos, mano Caralho Cadê ela? Tá aqui, Gwenpool Olha aí, mais fogos aí Habilidade e característica dela Vamos pegar ela aí, vamos tentar pegar na segunda-feira aí, né? Começar outra arena dela As habilidades dela, características 3% de chance de atordoar Sangramento ativo no alvo Sangramento deram um dos melhores do jogo aí Aí ataques pesados Cara, ela é bem completinha, bem completinha Sangramento e atordoamento é show de bola Aí é 1, é 2, é 3 Eu pensava que ela tinha alguma passiva, não tem Sinergia Os dois Deadpools O pato A Jane Foster E o simbionte Beleza Que beleza Eu só vou testar aqui ela Em um duelo Pra vocês verem as movimentações Os ataques Pra vocês terem uma ideia Eu particularmente gosto muito dos movimentos dela Vamos lá Eu particularmente gosto muito dos movimentos dela Olha aí Olha aí Olha só o sangramento dela Sangrando leve Isso Incinerar a dela Nossa Isso Vamos ver se eu consigo aqui pegar Não, dei uma cabeçadinha fácil nele aqui Morreu Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou Avalia Dá aquele like Se inscreve aí no canal Pra não ficar por fora das novidades É isso aí Grande abraço a todos E valeu